Na aventura de hoje, os bebês vão se unir porque é aniversário do Homem-Aranha. Então eles vão acabar querendo fazer uma festa surpresa pro Teioso. Será que ele vai gostar dessa festa? Fica no vídeo até o final pra conferir. Bora lá! Ah, ha, ha! Happy birthday to... to you, não, to Spider-Man. Ha, ha, ha! Hoje é aniversário do meu papai, rapaz. Papai, o que eu vou fazer? Eu já sei. Vou pegar ali logo uma bazuca de... de... foguete e vou... Ah, espalhar a felicidade pelo mundo. Mas peraí. Eu não sei fazer uma festa de aniversário. Hoje é meu aniversário. Eu não sei fazer uma festa pro papai. Vou ter que pedir a ajuda de algum adulto que possa me ajudar nessa cidade. Eu já sei. Vou pedir a ajuda do... Eu sou o Batman. Eu sou a vingança. Ha! Vou pedir a ajuda daquele morcego preto que deve estar por algum lugar muito escuro. Tipo a cu da sua mãe. Olha que doideira, galera. Parece que hoje os bebês vão fazer uma festa de aniversário surpresa pro Homem-Aranha. Nem eu sabia que era aniversário do Homem-Aranha. Então canta comigo. Pode vir, pode vir. Hoje é meu aniversário. Estou da parabóis. Ai, minha voaida. Bora lá, galera. Vai deixando o seu joinha. Bora ver esse vídeo e... Eu sou a vingança. Eu sou a queda. Hoje é dia. Bebê-Aranha. Eu sou o Bebê-Aranha que precisa da sua ajuda, ô maléfico. Eu sou a justiça. Ah, você deve ser o animador de festas também. Estou precisando de uma ajuda sua, ô grandalhão. Eu sou... Animador de festas. Isso. É isso que eu preciso. Um pateta pra animar a festa do meu papai. Eu não sou pateta. Ai, não. Não me bate. Não me bate. Eu vou... Figas, 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 figas. Eu preciso da sua ajuda pra fazer uma festa pro meu papai. Por que você quer fazer uma festa pro Homem-Aranha? Ah, por que ele morreu? É por que ele tá fazendo aniversário, meu burro. Ah, eu nunca pude fazer uma festa pro meu pai. Por que ele morreu aos meus braços no beco da Gotham City. Então tá na hora de um beco igual esse daqui. Num beco tipo esse. Então, hoje é dia da gente refazer essa cena e lembrar da coisa triste e fazê-la feliz. Você vai dar uma festa pro meu pai. Nihuuu. Tá bom. Eu posso te ajudar. Mas você quer ajuda da vingança? Pra quê? Pra ajudar a fazer a festa. Eu quero que você seja um organizador. Ai, bicho. Eu adoro organizar festa. Ai, como eu adoro. Vou chamar vários artistas. Vamos indo. Adoro. Eu sou a vingança. Eu sou a gazela. Ai, ai. Pronto. Agora aquele Batman maluco vai ajudar eu na festa. E agora eu preciso animar essa festa com mais crianças do meu tamanho, né? Eu vou chamar a bebê Ben. O bebê Sonic. Vou chamar também, deixa eu pensar, o bebê Buzz Lightyear. Todos os meus bebês amiguinhos. Agora eu vou ter que convidar essa negada toda. Eu vou na casa de cada um pra chamar. Caramba, galera. Vai ser muito bebê junto numa festa surpresa pro Homem-Aranha. Ele vai ficar muito feliz, né? Eu ficaria feliz se eu fosse ele e tivessem fazendo uma festa surpresa pra mim. Ainda bem que vou fazer pra ele, porque pra mim nunca fizeram. Complicado. Ai, minha vaida. Estou de parabéns. Hoje é meu aniversário. Meu aniversário aranha. Yes. Nossa, quanto tempo que eu não faço aniversário. Hoje eu tô completando 22 anos. E eu já tenho a vida feita. Tenho meu filho, bebê-aranha. E tenho tudo que eu preciso. Graças a Deus e graças ao carinho diário que tem me dado grana pra isso. Uhul! Hoje é meu aniversário. Estuda parabéns. Tá, pelo menos deu certo. Eu não quero festa surpresa. Não quero nada. A única coisa que eu quero é ir pra praia e curtir o dia tranquilo. Sem exceção de saco daqueles vilões tipo o Doutor Octopus, nem o Venom, nem o Carnage. E muito menos a Gwenom, que é aquela filha da mãe. Deixa eu pegar aqui o aranha móvel, que é a minha parati. E agora mesmo eu vou pra praia tirar um dia de folga, comer um churrasco, uma agulha de coco, uma geladinha. E ficar tranquilo lá, porque eu sou o Homem-Aranha. Será que ele vai gostar da surpresa dos bebês? Ele falou ali que não queria nenhum aniversário. Caramba, tomara que ele releve essa situação. Ah, galera, se liga. O meu amigo bebê aranha, ele tá molhando uma festa de aniversário pro Homem-Aranha, que ela faz aniversário hoje. E ele vai chegar aqui a qualquer momento e vai convidar todos nós. Todo mundo aqui vai pra festa do Homem-Aranha, entendido? Então olha só, a gente vai poder curtir um batidão, fazer um monte de palhaçada, tomar muito todinho. Hã? Que maluco. Bebê-aranha? Hoje é meu aniversário. Estorra, e aí, cara? Como que... Meu Deus, você tá com todos os bebês aqui. Sim, eu chamei geral pra quê? Pra você convidar todo mundo pra festa do seu pai, surpresa. Oi, gatinha. E aí, Pênis. E aí, bebê Huck. E aí, outra gatinha. E aí, bebê Huck, como vocês estão, cara? Então, mas vai ser a festa hoje. Ah, e a festa vai ser incrível. Vai ter todinho pra nós bebê. Vai ter um monte de música maneira da Xuxa. Vai ter combo de todinho com suco de caramã. Caraca, que combo maneiro, cara. É o Open Bar? Open Bar até às 11 da noite. De todinho? E pras garotas? Sabe o que tem de graça? Deu vale. Deu vale ou yakut. Caraca! Mas que sorte é delas, porque pra gente a gente tem que pagar, né? Ah, normal, né? O que é que uma coisa assim, ó, não faz, ó? Ai, ai, é complicado. Bom, vamos lá, então. Fiquei sabendo que vai ser na praia, né? Vai ser na praia. O Open Bar vai ser na praia. Então, vamos todo mundo pra praia, pra aniversário surpresa do Minha Aranha. E aí, galera? Minha Aranha, eu fico feliz que você tenha gostado da festa que a gente fez pra você. Você tá curtindo, né? Ah, tô adorando. Muito obrigado pela festa surpresa, bebês. Eu adoro ser surpreendido. Yes! Essa festa foi incrível. Eu adorei. Tá muito legal. E a gente bebe muito todinho. Galera, parece que o Homem-Aranha curtiu mais ou menos. O Batman chegou ali agora. E eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha. Se inscreve no canal Big Games. Até a próxima e tchau!